Todos os dias, a cada momento, nós podemos estar tomando decisões que irão afetar a nossa vida como um todo. Existe uma ciência muito antiga, radiestesia, que você utiliza, que faz uso do pêndulo radiestésico, no caso, esse aqui é um pêndulo especial feito de organite, onde é uma ferramenta poderosa, que antigamente era utilizada na busca dos minérios, nas buscas dos poços de artesianos, que hoje ainda se faz isso, mas você pode utilizar em praticamente todas as áreas da sua vida. Eu, juntamente com a minha esposa, Adaline Carvalho, temos muito conhecimento sobre isso aí. Aqui desenvolvemos uma técnica de radiestesia quântica e nós temos formado inúmeros terapeutas de radiestesia e agora nós estamos com um curso permanente, onde você, ao se inscrever, você já recebe a gravação do curso anterior e nós teremos sempre um curso ao vivo, que você entra no nosso site, você vai ver a data do próximo curso. Então, ao se inscrever, você recebe já a gravação do curso anterior, para que você já comece a praticar e quando tiver o curso ao vivo, você participa também. Além disso, você ganha dois atendimentos na Egrégora Quântica de Cura, além de outros bônus especiais que você vai encontrar no site. Por isso, eu recomendo que você participe, para você ter o dom da escolha, de maneira científica, com quem sabe quem faz com maestria. Clique em Saiba Mais ou acesse o nosso link no Instagram ou clique em algum link desse vídeo para que você possa participar do nosso próximo curso.